Boa tarde meninas, vou começar aqui mais um vlog com vocês e antes de começar já se inscreve, deixa joinha É muito importante quando você passa por aqui se inscreve e eu vejo que a maioria das pessoas que passam por aqui não são meus inscritos, tá? Acho que mais ou menos 90% das pessoas que passam por aqui não são meus inscritos e hoje vocês vão passar o dia comigo Hoje eu não coloquei maquiagem, só passei protetor solar Eu tô lavei roupa hoje de manhã, acordei cedinho, meu gás acabou, vocês viram no vlog anterior Eu só tô continuando o vlog, eu editei, consegui editar um vídeo de 50 minutos, meninas, ficou mais ou menos uns 20 minutos E eu fiquei muito feliz por isso, agora eu vou mostrar meu almoço pra vocês Tô passando um ovo, até desliguei aqui porque eu tava apagando o que tinha na minha câmera, que tinha muita coisa por sinal Deixa eu ajeitar aqui, aí eu vou ligar o fogo novamente O meu gás chegou, o menino veio trocar hoje de manhã, graças a Deus, né? E eu mostrei pra vocês a farofinha Eu resolvi fazer a continuação porque eu não mostrei o feijão, né? Eu cozinhei, cozinhei feijão e não mostrei pra vocês Mas ó, fez a farofa aqui daquela que eu ganhei, da farinha que eu ganhei, daquela Ignorem aí, meninas Mas eu ganhei uma farinha turquesa, ganhei pipoca, feijão Quem me acompanhou nos vídeos anteriores viu, vou deixar passando aqui em cima no card Mas eu ganhei, né? Inclusive tá até a cestinha, ó, ainda tá aqui, meninas Eu deixei a cestinha aqui, ainda tá com a pipoca aqui, que foi a única coisa que eu não usei Mas eu tô fazendo aqui minha farofinha de ovo Vou usar essa farofa pronta que eu já fiz Matheus também comeu agora, gostou Meninas, ficou pronta a minha farofinha de ovo, ó E eu tenho mais ou menos uns 40 minutos no máximo pra comer Vou tomar meu cafezinho, meu vídeo já tá exportando, ó Esse notebook é um notebook novo que eu ganhei de presente no meu aniversário Agora dia 12 de fevereiro, meu aniversário foi, hoje é dia 22 Então assim, é o segundo vídeo que eu tô editando nele E ele não é bom não, meninas, ele se amostra, sabe? Maravilhoso, maravilhoso Ai, eu fiquei muito, não, eu fiquei muito feliz não, né Fiquei mega feliz E o meu outro notebook, eu vou passar pra Matheus estudar Matheus não tem, Matheus tava estudando nele e no celular Mas aí como o Matheus vai começar a estudar, novamente ele vai estudar no notebook Eu não quero que ele jogue essas coisas, até porque o outro notebook não aguenta, tá gente? E o editor de vídeo eu coloquei aqui E quando ele veio pra cá, quando eu instalei ele aqui É esse, ó Ele já veio pra cá, meninas, atualizado, sabe? Veio muito atualizado, muito moderno, muito moderno mesmo Mas é isso, é muito bom, né? Tem essa vantagem, ele é vitalício Quando eu comprei ele, eu comprei ele pra vida toda, né? Então é isso, eu vou tentar usar o máximo que eu conseguir dele E o vídeo, ó, tá 74%, é o tempo que falta 4 minutos só É o tempo que eu almoço, e tomo banho, troco de roupa e a gente vai embora Eu vou aproveitar e levar Matheus hoje, Matheus tá de folga Tô descansando em casa Inclusive, meninas, Matheus tá de folga Matheus já lavou o banheiro, Matheus arrumou o quarto dele Até pano, Matheus passou no quarto dele, tá? Porque aqui em casa, meu filho, todo mundo faz as coisas Eu não moro sozinha, né? A casa é dividida pra todo mundo E todo mundo aqui tem que ajudar Na verdade Então ele lavou o banheiro quando foi tomar banho Limpou o quarto dele A semana passada eu troquei toda a roupa de cama dele Então essa semana não houve necessidade de trocar Que ainda é segunda-feira, né? Então não há necessidade de trocar Deixa eu comer agora e cuidar na vida, né? Terminei, meninas, de lavar roupa Vocês viram aí eu lavando um pouquinho de roupa, ó E olha, gente, que coisa horrorosa Aqui no meu... Na minha grata Mas eu tô aproveitando o sol Porque o sol saiu, não faz nem meia hora E o que a gente faz? Corre e joga a roupa no sol Eu lavei tudo, aproveitei, meninas Olha, lavei tudo Tudo lavadinho Tá tudo... Lá na frente tem mais roupa, tá? Aí eu botei as toalhas aqui Pra as toalhas secar, né? Porque toalha molhada, menina Não tem jeito E eu acho que agora eu tô com só uns 5 toalhas ali Então, é, ficou assim Olha, minha mesa tá super limpinha Meu pé de manga Eu plantei essa moda de pé de manga E nasceu 4 pés de manga, ó Nasceu 4 pés de manga Pois é Aí, olha, esse cantinho aqui Eu arrumei assim Aqui ficava meu tanquinho Pra... Eu deixava o tanquinho aqui Porque tem essa torneira Essa tomada aqui Mas ali dentro também tem Aí, ó Botei aqui pra ficar arrumadinho Assim que você chega Aí, ó Aqui também tá arrumado Meu tênis tá ali pra secar Mas olha só Tem uma toalha ali também E aqui tá assim Eu tava usando tripé Mas eu quero tirar esse móvel daqui Eu vou tirar e vou guardar Porque eu amo, gente Eu amo esse móvel demais Demais mesmo Aí eu vou tirar e vou guardar E deixei assim por enquanto Depois eu quero comprar Mais alguma coisinha Pra botar aqui, ó Ali embaixo tem uma plantinha É... Minha... Gente, aquele negocinho de vidro ali Que eu boto confeito Mas eu nem posso colocar Porque minha sobrinha sempre vem aqui Minhas pedrinhas aqui também, ó Minhas pedrinhas pra trazer sorte E, gente, essa... Eu tenho essa coinha É... Uma quenga de coco, né Essa minha quenga de coco Foi quando eu fui pra João Pessoa Eu fiz uma viagem pra João Pessoa Um passeio maravilhoso E comprei um doce Nessa... Uma cocada nessa quenga E tenho ela há muitos anos Muitos anos mesmo Isso aqui deve ter uns 10 anos Aí aqui meu jarrinho Que também eu comprei lá na cidade No centro da cidade Eu amo esse jarrinho rosa Botei aqui essa plantinha Aqui também tem outra plantinha Eu tenho esse jarrinho aqui também Há muitos anos Aqui, ó Ficou assim Ficou lindo, né Ali E aqui também Eu deixei aqui em cima a plantinha Aí aqui atrás Tá meu bambu Da sorte Eu ainda não fui comprar, meninas Porque aqui tá fechando Praticamente tudo Agora Aqui em Recife, né Tem a noite Tem toque de recolher e tudo E eu não quis ir na cidade Comprar Foi por enquanto Vai ficar nesse copo aqui mesmo Tem um copo da Heine É... Da Fórmula 1, ó Vai ficar nesse copo Por enquanto É por um bom motivo, né Não há motivo de a gente sair nesses tempos Aí aqui tá O meu comigo ninguém pode Lindo, por sinal Lindo, lindo Meu comigo ninguém pode Essa minha cestinha É... Foi eu que ganhei da turquesa Aí aqui ficou Deixa eu segurar aqui Minha mão Fica pertinho Mas vocês ignorem Carregador do meu notebook Que eu uso muito pouco, né Eu carrego No outro pouco Passa os três dias carregado Carregador do celular E meu mouse Gente, meu mouse já tá com defeitinho Mas eu quero comprar um sem fio Só quando esse não tiver mais funcionando Aí eu deixo também o carregador do meu celular Deixa eu ver que horas já são Eita Gente É 1 e 48 1 e 48 Aí aqui eu deixo esses quadros Esse quadro desbotou Eu vi essa semana Eu vou até tirar ele Não sei se eu imprimo outro e coloco aqui O amor O ingrediente mais importante é o amor Aí tem esse outro também que eu amo E aqui, ó Fica o Meu chaveiro Isso aqui eu ganhei Gente, tô até precisando limpar, ó Ah, tá enferrujando Que pena Eu ganhei E eu amo Isso aqui é um pedacinho de madeira Aqui tem ferro E aqui é umas florzinhas Feitas de arame Não, de alumínio Não sei Mas eu amo isso aqui, gente Até aqui, ó Eu deixei Isso aqui é do Natal É de porcelana Feito de cerâmica 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 Feito de cerâmica E eu amo essa menininha Um anjinha, né Não sei Uma menininha segurando um coração Eu ganhei esse aqui também Amei Aí deixei aqui Santo Espírito És bem-vindo aqui E aqui atrás também tem outras frases Eu amo essas frases Que palavras entornem atitudes E que atitudes mudem nossos dias E as chaves Aí as chaves ficam aqui Ficou lindo aqui Eu amei Esse cantinho Gostei demais Ah, e outra coisa Esse móvel Esse móvel foi Bruno que fez Vocês acreditam que foi ele que fez esse móvel? Fez pra mim Eu pedi Ele fez E isso daqui foi a grade de uma cama, meninas A grade de uma cama Ele fez Eu tenho vontade de comprar Isso daqui Pra ele fazer outro móvel grande Eu tô desossando meu frango aqui E vou mostrar pra vocês Como eu desosso minha coxa de frango Eu já desossei as outras Fica assim Bem desossada Não é difícil Só precisa ter paciência Eu tô usando aqui duas facas Eu tô usando essa faca grande Pra cortar essa pontinha do osso Eu corto essa pontinha aqui E tiro fora Eu vou pegar essa faca aqui Essa faca é de filetar Mas se você tiver aquela faca pequenininha De descascar Descascar cenoura Ou qualquer outra faca Que é aquela faca que corta legumes Pequenininha Eu vou usar essa Aí como é que eu faço? Eu não tiro a pele Porque essa pele Eu vou querer que ela fique grelhadinha Aí eu venho com a faca aqui Encosto no osso Com cuidado Principalmente essas facas Elas são muito afiadas mesmo Eu encosto a faca no osso E vou empurrando até o final Aí aqui Tá vendo que foi no osso mesmo Vocês estão conseguindo ver Aí eu venho aqui E faço isso Tiro um pouco aqui Aqui até com a mão dá pra tirar Mas aí eu vou usando a faca assim Com calma E vou desossando Quanto mais a faca estiver afiada Melhor é Faca cega aqui Eu não aconselho não Se você fizer isso Já sai Aí vem aqui Só corta aqui E tiro esse ossinho Eu não posso fazer isso Que essa faca pegar no meu dedo Ela atira o osso E pronto Fácil demais Muito fácil Se ficar algum ossinho da cabeça Eu tiro Cheguei agora meninas Eu fui tomar café na casa da minha irmã Acho que vocês até viram aí Comi só uma tapioquinha Vou desligar aqui Comi uma tapioquinha lá Como vocês viram Só um ossinho rápido Me cortei Com esse Com meu galeteiro Que eu coloco Olho Aí acabei me cortando E a faca Cortou aqui Misericórdia Aí agora eu tô fazendo Meu Meu arroz Coloquei aqui Alho É um arcoitinho simples Básico Acho que até coloquei Alho demais Aqui eu tô esquentando Essa panela Pra fazer o bacon Eu coloco Arroz Meninas Na minha panela De chocolate Não é de chocolate É arroz Mas eu gosto De usar ela Porque deixa Meu arroz Bem novinho Não deixa Meu arroz Velho não Aqui eu tô cortando O bacon Pra Colocar no meu feijão Que eu quero temperar O feijão O feijão ficou Uma delícia E vou já Colocar as coxas Também Desossada Vou Passar o bacon E vou Prender elas Pra Adiantar Meninas Ali Que eu cheguei tarde Matheus já tá em casa Já já a Bruno Chega pra jantar E eu quero Adiantar aqui Já é 6 horas Da noite Aqui meu arroz Eu vou fazer pouco Arroz Fazer uma e meia Fiz até nessa vasilhinha Menor Eu achei melhor Fazer na menor E vou colocar Uma pitadinha De sal Eu não tenho tempero Meninas Eu tô sem tempero Nenhum Agora Tô precisando Fazer Ontem eu não fui Pra feira Foi sábado Não fui pra feira Acabei acordando Tarde Ontem tava chovendo Aqui Acabei acordando Tarde Pronto Agora o meu bacon Vai fritar Meu arrozinho Aqui vai Fritar um pouquinho Eu vou tampar Aqui o meu bacon Meninas Olha como Deus É maravilhoso Até ontem eu tava Comentando isso Tudo no tempo certo E na hora certa A gente não deve Questionar As coisas de Deus Eu tenho essas Panelas de ferro Vocês sabem Que eu só tenho elas Aí eu comprei Esse conjunto Esses dias E por sinal É maravilhoso Eu amei É da marca Brinox E As tampas Todas as tampas Dessas Panelas aqui Dá em todas Essas minhas Tá vendo como Deus É maravilhoso Eu não tenho Tampa dessas daqui Essas daqui Já são bem antigas Bem velhas mesmo E deu certinho Olha que coisa boa Muito bom Fiquei super feliz Agora eu vou colocar A água aqui E vou colocar Aqui pra trás Porque eu também Quero fazer Meu frango Vou começar A ajeitar o frango Vou mostrar pra vocês Acabei de colocar Um dente de alho E meia cebola E eu pensando Que essa cebola Era branca Parece que ela É meia roxa E meninas Estou gravando De noite Se a iluminação Tiver Peço desculpas A vocês Tá Aí agora Eu vou deixar Fritar bem Dar uma murchadinha E vou colocar Meu feijãozinho Aqui Vou mostrar Meu feijão Pra vocês Que eu fiz Ele sem temperar Hoje eu fiz Ele só Deixa eu botar Vocês aqui Eu fiz Esse meu feijão Hoje meninas Deixa eu Afastar Mais um pouquinho Mais um pouquinho Mas o caldo dele Já fica grossinho Amei Amei demais Esse feijão Fiquei mega feliz Por ter ganhado Meninas Foi da empresa Turquesa Que me mandou Feijão Algumas coisas Aí aqui Esperar Pra achar o fogo Que cheiro bom Maravilhoso O cheiro Tá Vou colocar Meu feijão Não vou colocar Muito Porque depois Eu tempero Que tá aqui E eu tiro O ossinho Deixo só O nervinho É muito bom Esse Esse Ai meu Deus Esqueci o nome É o osso De carne seca Aqui usa bastante No nordeste A gente usa Muito carne seca Pronto Aqui eu vou finalizar Com coentro Com cebolinha E um pouquinho De leite Nós temos O hábito De usar leite No nosso feijão Eu não sei Se na região De vocês A gente usa Nata E leite Usamos Mais nata Mas como Não tem nata Aqui O difícil É achar nata Aí eu uso O leite Pronto Agora eu vou Ver o sal Ajustar o sal Tá ótimo De sal Porque as costelas São salgadas Não precisa De mais sal Vou tampar E deixar ferver Meu arroz Também tá fervendo Baixei o fogo Tirei a tampa Porque tava derramando E agora eu vou Enrolar aqui Mostro pra vocês O frango Ficou pronto Eu vou tirar Esse excesso De gordura E eu não consegui Enrolar o bacon Eu não consegui Fazer Enroladinha Então o que Que eu fiz Eu peguei Deixei fritar Bem fritinho Aí agora Eu vou colocar O bacon Aqui por cima E vou colocar O queijo Também Pra esse queijo Derreter Que era o queijo Que eu tentei Enrolar Mas o meu bacon Tava muito grosso Primeiro eu fritei O bacon A mesma gordura Do bacon Sem acrescentar Gordura nenhuma Eu fritei o frango E agora eu vou Colocar um pouco De coentro E vou deixar Esse queijo Derreter Tampadinho Aqui E a janta Tá prontinha Falta só Eu cortar Ali o vinagre A maionese Que os legumes Eu ia usar Aqui Mas mudei De ideia Pronto A janta Ficou pronto Feijãozinho Malnese Que eu fiz A coxa De frango Que não foi Recheada Mas que deu Muito certo Tá com Um cheiro E aqui Um arrozinho Branco Soltinho De alho Ficou Uma delícia Agora a gente Vai jantar Um cheiro Amor Deixar Um cheiro Um cheiro Um cheiro